Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa do cabelo pra buxar Eu vou me misturar, meus olhos batilhando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 so Soca, 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 soca